E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e hoje aqui vou trazer pra vocês um vídeo de Trackmania, o jogo da Ubisoft gratuito, o qual é muito bom e vocês vão não ver o porquê agora nesse vídeo, vocês agora fiquem com o vídeo, essa gameplay fantástica, mas antes já não se esqueça de compartilhar, dar o like, seguir o canal, ativar o sininho, essas coisinhas que sejam. E aí pessoal, tudo bem, bora aqui pro nosso próximo vídeo, continuando o mesmo arquiteto do vídeo passado que é Dirt Racing, vamos fazer assim, já comecei bem, é uma brincadeira aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, Cílio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, pera de errar, meu. Vai. Bora lá, que avançando. Melhor tempo. Ufa, mas... Última chance. E aí, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.